Efetivamente o fascismo é a partir da organização popular na FUAS, da organização popular na realidade. Porque o social-liberalismo não vai fazer isso, mas também não cabe a ele. Não é essa a tarefa histórica do social-liberal. Não é a tarefa histórica do social-democrata organizar a classe trabalhadora, colocá-la na rua e fazer com que ela possa pensar e agir em direção ao lógico. Pausazinha. Que organização da classe trabalhadora, meu amigo, existe por parte dessas pessoas? Sinceramente, a classe trabalhadora não tem a menor ideia da existência deste... Não só do Gaio Fato. Do PCB, dessas coisas. A classe trabalhadora não sabe da existência de você. Não há organização da classe trabalhadora. Isso não existe. Entendeu? Você teria que mostrar que tem uma organização pujante, agora a classe trabalhadora tem pra cá. Não tem nada, cara. Os caras ficam falando de classe trabalhadora a partir de uma abstração teórica. Continua? Boa, vai. Tô feliz que você voltou a reagir como ministro, Henrique. Você gosta. Projeto que visa foi emancipar. Essa não é a tarefa histórica deles. Essa é a nossa tarefa histórica. E como essa é a nossa tarefa histórica, cabe a gente, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas possibilidades, nos mobilizarmos pra gente poder abraçar essa tarefa. Pra gente abraçar esse processo. Porque se ele não for abraçado, ele abraça a gente. É aquela ideia. Se você não abraçar o papo, o papo abraça você. Um abraço é uma coisa biunívoca, né? Se você tá abraçando, ele tá lhe abraçando também. Se a gente não tomar essa iniciativa, a partir das nossas realidades, a nova tarefa histórica vai estar em risco. E mais uma vez, talvez ainda pior, a classe trabalhadora sofra os danos e sofra todas as mortes que o projeto capitalista coloca na nossa frente. Que aí você vai defender. Que são baseados na exploração, que são baseados na destruição, que são baseados numa sanha pelo lucro que é interminável. Numa lógica em que, enquanto na pandemia a gente teve o crescimento do número de bilionários no Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome grave. Porque fome mesmo é mais da metade da população. Insegurança alimentar grave são 33 milhões. Mas fome, pular uma refeição, são 110 milhões de pessoas. 110 milhões. É a nossa tarefa histórica. 110 milhões de brasileiros estão passando fome, cara. É complicado, cara. É complicado. Esse cara dá aula no Liceu Pasteur. Lá na Vila Mariana, pra elite paulistana. Uma coisa que eu tenho curiosidade... É ensino médio ou é faculdade? Deve ser ensino médio. Uma coisa que eu tenho curiosidade era saber, assim, perguntar. Claro, eu nunca vou conseguir porque o cara nunca vai me dizer a real. Mas pra um quadro experiente do PT, que tem trabalho real de partido já há muito tempo. Sei lá, uma Glaze Hoffman na vida. O que acha dessas pessoas? Porque não é possível que leve a sério. Porque, assim, o PT realmente é um partido que tem, assim, tem uma presença na realidade. Sem discutir. Tem a cult, tem vários movimentos sociais. Partido que fez presidentes, enfim. É um partido realmente que tá... O que que eles acham dessa galera aí? Tipo, eles têm algum tipo de respeito? Acham que isso indica alguma coisa? Porque, não sei, parece uma coisa tão caricatural, cara. Um negócio tão fora da realidade. Que, tipo, o que o cara tá falando aí? Que ele vai organizar a classe trabalhadora? Aí vem com essas coisas, assim, olha, eu ando muito de saco cheio de fazer qualquer tipo de defesa do capitalismo. Mas, sabe? Ficar com essa conversinha que o capitalismo tá matando. Sabe? Nunca o padrão de vida foi tão alto no mundo, cara. Ele está mentindo. As pessoas agora, assim... Não sei se tá acompanhando todo esse boom da Índia. Nós somos os primeiros no Brasil a ficar falando do boom da Índia, né? Fiz uma revista disso. Não tô falando que os outros se inspiraram na Valete, mas, enfim... Cara, as pessoas na Índia comiam muito mal. Na Índia se tinha algumas centenas de milhões de pessoas comendo muito mal. E elas estão acendendo, assim, em alta velocidade. Na África isso tá acontecendo também. E não foi por causa de uma revolução tocada por gaiofatos indianos e africanos agora, cara. Foi, assim, fica essa conversa, sabe? Essa conversa... A gente pode ver um monte de defeito no capitalismo, sociedade pós-moderna. Agora, meu... Essa porra põe comida na mesa, assim, velho. É. Põe. Pois, não tem como negar. E aí, continua? Aham. ...produzir a nossa classe à revolução. Talvez ela não aconteça hoje, ela não aconteça amanhã. Talvez. Mas é preciso que a gente possa acreditar firmemente nisso. Porque o social-liberalismo nos ensina que a gente não pode acreditar. O social-liberalismo nos ensina que sonhar não vale a pena. E assim, da mesma forma como o Lênin disse, é preciso que a gente possa mobilizar as nossas práticas, mobilizar nossas intenções e a gente possa incendiar os nossos sonhos. Não em direção a um outro futuro. Em direção a um novo presente que acontece agora. É isso. Obrigado. Gente, esse discurso, eu já vi sair da boca de tantos estudantes. Mesmo papo. Mesmo. Só falta falar, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é uma realidade. Quem nunca viu essas babaquices? Essas poetizações. Tipo, parece que foi feito pelo chat PT, né? Isso. Sabe o discurso comunista genérico? O futuro você não vai sonhar. Ouse construir o presente. Tá, vamos mobilizar. Aí ele vai mobilizar um trabalhador. Tipo, quando ele chegou num trabalho? Sabe, estou mobilizando você, trabalhador. Sabe, ei, trabalhador, venha cá. E sabe o que é o pior? O primeiro comentário que tá ali é um cara atirando meio que uma onda. Tá, meu querido. E o que o PCB fez por essas pessoas passando fome na pandemia? Só pra dar ideia. Muita igreja evangélica aqui em Porto Alegre acolheu, deu comida e tentou dar emprego. Não sou evangélico, muito menos de direita. Mas vamos pensar onde estamos errando, né? É porque as igrejas evangélicas, elas existem, né? Elas são uma força social real, com capilaridade real na sociedade, né? E esse partido não tem.